Olá, meu nome é Douglas Medeiros e neste vídeo vou mostrar como ativar ou desativar a função de ligar e desligar a tela com dois toques na tela do smartphone LG. Este que eu vou usar como exemplo no vídeo, o modelo dele é o LG K12. Esta função de ligar e desligar a tela com dois toques já vem nos celulares da LG. Recomendo vocês utilizarem esta função que evita utilizar o botão físico e assim prolongando a vida útil do botão ligar e desligar. É um vídeo bem simples para vocês, mas bem legal para vocês estarem utilizando em seu smartphone da LG. Bom galera, é isso aí, bora para o vídeo. Vocês vão em ajustes nesta tela em geral. E vão estar ativando esta função de tocar duas vezes na tela para ligá-la ou desligá-la, beleza? Vou dar dois toques na tela, vai desligar. Vou dar dois toques na tela novamente, ela vai ligar. Bom galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí deste simples tutorial, mas bem importante. Já aproveita e deixa seu joinha no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para você sempre receber as novidades do canal em suas notificações. Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho